No caso Isabela Nardone, no próximo domingo, o Brasil vai lembrar um ano de uma tragédia que abalou a sociedade. Durante vários dias, semanas, meses, o Brasil acompanhou os capítulos de uma novela de horror. Naquela noite de sábado, há quase um ano, a menina foi encontrada quase morta no jardim do prédio. O pai, Alexandre Nardone, diz à polícia que alguém entrou no apartamento e arremessou Isabela para a morte. Quatro dias depois, a polícia pede a prisão preventiva do pai e da madrasta, Ana Carolina Jatobá, mãe dos irmãos mais novos de Isabela, Pietro e Cauã, dando início a uma grande comoção pública em torno do caso. Acredito que o que mesmo chocou foi a maneira como Isabela foi assassinada. E os personagens envolvidos nesse assassinato? Exatamente. É um conjunto de fatores e foi até um pouco difícil lidar com todas essas questões, porque eu tenho que atuar profissionalmente, mas eu nunca me mantive indiferente aos sentimentos. O promotor responsável pela acusação do casal sustenta que naquela noite a menina foi esganada pela madrasta e ainda viva arremessada da janela do sexto andar do prédio pelo pai. De acordo com o depoimento da mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, a madrasta tinha ciúmes da relação anterior de Alexandre Nardone com ela. Quase um mês após a morte de Isabela, peritos realizam a reconstituição do crime sem a presença do casal, que estava em liberdade após conquistar um habeas corpus. Os peritos usaram uma boneca para simular o momento da queda. No dia 1º de maio, a polícia entrega o relatório final do inquérito. O texto acusa formalmente Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá pelo assassinato de Isabela, levando em conta o laudo do Instituto de Criminalística e o depoimento de testemunhas. A defesa do casal nega todas as acusações. Na mesma semana, o promotor Francisco Sembranelli entrega a denúncia à justiça, que é aceita integralmente pelo juiz Maurício Fosse, que decreta a prisão preventiva do casal. Há 11 meses, os dois cumprem pena em presídios em Tremembé, a 138 quilômetros de São Paulo. A defesa pediu à justiça 11 habeas corpus. Todos foram negados. O apartamento do sexto andar do edifício London permanece fechado. No local da queda de Isabela, flores foram plantadas. Na semana em que o crime completa um ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso da defesa e determinou que o casal vai mesmo à júri popular. A expectativa da acusação é que o julgamento seja marcado para o segundo semestre deste ano.